J. James, áudio e vídeo Você não deu valor, nunca se voltou Abate no nosso humor e acabou Já fui vando a brin, eu vou meter no louco E não importa o que chegar, o que vou voltar A Deus cuidar de uma vida, eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Vem, 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 calma nessa luz Vem, vem, calma nessa luz Tem, Zezinho, bota calça, Zezinho Vem, calma nessa luz Vem, calma nessa luz Ai, maravilha, eu me lembro daquele tempo que eu era doido Os teus pais não me aceitam em tua casa Vou sair e me bater, vou voltar pra beber Teus amigos já estão na balada Vou sair e vou... Tem brasa! Tem brasa no rolê Você não deu valor, não se botou A parte de nosso amor acabou Já foi onde abrir, nosso amor é louco Será? Será? E não importa o que te garro que vou contar Adeus tudo da tua vida, eu vou curtir de cá E aí, Atilô? Eu vou gritar pra todos Bora, Rion! Bora, Rion! Tem, 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 tem! Tem cama nessa noite Tem cama nessa noite Essa noite Tem, 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 tem! Tem essa noite Bora de olhinho, diz, uau, vim bom Os teus pais não me aceitam em tua casa Vou sair pra te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou passar e vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir do nosso amor, acabou Já voou no abrir, o nosso amor é louco E não importa o que digam, o que vão voltar A teus tudo da tua vida, vou curtir de casa E hoje no calo eu vou cantar pra tu Tem Zé João de novo Adeus, adeus Tem que amar até de novo Tem que amar até de novo Tem que amar até... Cadê a dupla da cerveja? Tem que amar até de novo Tem que amar até essa noite Aí o do vocal, diz, vem cá, Maré, essa noite Vem cá, Maré, Lagoa Seca Tá doido J James, áudio e vídeo Tô me sentindo quarenta Eu nunca mais tô ligou Vai ter saudade Vai, Domingo, vai, Domingo No coração, batando o Tassi Saudade da rica da barata Saudade da rica da barata Tô assadinha demais Saudade da rica Eu vou saliente Quando o reino é certo Bota, vai, Bota, vai, Bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto do que você joga Não me chora de piso e goza Ai, 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 ai Eu gosto do que você sentindo Para com o Patrícia Ai, 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 ai Eu gosto do que você sentindo Eu vou me escalar de perena Eu gosto do amor demais Ai, 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 ai Ei, não tô aí Enquanto o meu negócio é goza Eu gosto do amor demais Tô me sentindo carente E aí, ai, 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 ai Tu nunca mais se ligou Bateu saudade da gente Para No quarto, botando o terror Chama Saudade da Ela com a mamada da Ela com a mamada da Sentindo paz Saudade da Nascimento Tchis Ai, 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 ai Eu gosto do que você sentindo Para com a cara de uma renda Mas quando tem nem mais Ai, 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 ai Eu gosto do que você joga Cara de perigosa Na GMT é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto do que você sentindo Essa cara de uma renda Mas quando tem nem mais Ai, 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 ai E botazinho É bom demais Ai, 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 ai Au, viu Maravilha, valeu Ó o tecladista do Cão Bom J. Jamis Áudio e Vídeo É fácil Igual a estrela no céu É contar o meu lado E é fácil Igual a estrela no céu É contar o meu lado Nossa de cair voltado Lança o mato do lado Giro no que dou na conta Eu dou conta do recado O erro torno na alta O espalho na capa Não tem movimento no ponto Eu não vou pra resgatar não Avião acabou de pousar Trazendo as cartas O dia pertinho da fazenda Aqui tem papel É pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar Como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente conta Por alto Tampo o cabelo de boi Sou fazendeiro E quando eu tô graçando No chão Já nasceu mais uns dez mil É fácil Igual a estrela no céu É contar o meu lado Mas sim É Igual contar a estrela no céu Eita farrazão Ao vivo Música Quando a cair voltado Lança o mato do lado Não tem o dinheiro no copo Eu dou conta do recado Do espalho na cauda Do mundo no mundo da monta Não tem movimento E olha aí sim Aí sim Avião acabou de pousar Trazendo as cartas O dia pertinho da fazenda Aqui tem papel É pra rasgar E não é pouco não Deixa eu te contar Como é que tá Sou fazendeiro Aqui a gente Quando mora O cabeça de boi Sou fazendeiro Então eu tô Gastando no chão Já nasceu mais uns dez mil É fácil Pra a estrela no céu É contar o meu gatinho É fácil E pra a estrela no céu É contar o meu gatinho Foi aí Chama Até logo Cabe apaixonar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto